O sentido desta audiência é recolher contribuições, informações e percepções acerca de um tema extremamente sensível e delicado. À medida em que a internet se impõe no mundo como uma evidência definitiva de revolução tecnológica e civilizatória, o mundo digital se respalda como extraordinária ferramenta de emancipação nas relações humanas, no campo público e no campo privado. Não sem outra razão, aprovamos, em março de 2017, aqui no plenário desta Casa, projeto de lei de minha autoria que deixa a internet banda larga livre de custos adicionais e de controle de fluxo de dados. Hoje, dependendo da apreciação da Câmara, a matéria veda qualquer restrição na utilização dos planos fixos. Na prática, proíbe as operadoras de limitar a transmissão de dados de seus usuários. Também relatamos aqui no Senado o marco civil da internet, que é considerado um avanço estratégico, reconhecido por todos como uma Constituição da internet, como um conjunto normativo de deveres, direitos, responsabilidades dos usuários da internet em nosso país. Agora, senhoras e senhores senadores, especialistas, convidados, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, pelos nossos meios de comunicação, estamos diante de um novo desafio. Estabelecer princípios e diretrizes para a proteção, tratamento e uso de dados pessoais na internet, nas relações públicas e privadas. Esse debate, ora colocado, enriquecido por essa sessão temática, é fruto de proposta apresentada ainda em 2013 pelo senador Antônio Carlos Valadares, que nós queremos saudar e registrar naturalmente a sua presença e, em seguida, fará uso da palavra na condição de autor, antes que nós possamos ouvir, meu caro senador Valadares, os nossos convidados à academia, as autoridades e os especialistas no tema. Portanto, o esforço legislativo para regular a proteção de dados pessoais antecede a conjuntura de vazamento de informações de usuários, fato que, nas últimas semanas, ganhou dimensão e ganhou grande polêmica global envolvendo empresas de redes sociais digitais. Nesse período, entre 2013 e esta data, houve uma impactante mudança de legislação sobre proteção de dados pessoais na União Europeia. Também estivemos atentos e continuamos atentos a um debate estendido há anos nos Estados Unidos da América sobre a privacidade de dados dos cidadãos. Agora, no próximo mês de maio, a União Europeia coloca em vigor um Código Geral a ser seguido em seus países membros e, naturalmente, por todos aqueles países que se relacionam com a União Europeia. A nova Lei de Proteção de Dados da União Europeia, a Regulamentação Geral de Proteção de Dados, entre em vigor em maio, exigindo o consentimento dos usuários para a coleta de dados. Esse regramento, por certo, está servindo de inspiração para o nosso debate e o encaminhamento desse tema em nosso país. Até porque esta é a sessão temática derradeira para que nós possamos apresentar o nosso parecer na Comissão de Assuntos Econômicos e, em seguida, o sentido e o objetivo é trazer este tema para que o Plenário do Senado possa deliberar. Afinal, há coisas muito boas derivadas da tecnologia, mas também enfrentamos desdobramentos perigosos que colocam em risco não só a nossa privacidade como pessoa humana, mas também a democracia, com todas as notícias falsas e manipulações que temos observado. Caros colegas e especialistas, a privacidade digital é base para uma democracia livre e forte e deve ser protegida. Proteger os dados e as comunicações digitais é fundamental para garantir a democracia e o direito à livre escolha, a fim de evitar situações de manipulações, considerando por certo o papel que a internet tem nos dias atuais e, por certo, continuará tendo. A privacidade é um direito fundamental, porque se você não tem direito a proteger sua privacidade, qualquer um pode controlá-lo ou manipulá-lo. A privacidade é uma condição fundamental, por exemplo, para que você tenha sua própria opinião, para que você expresse sua opinião e se certifique de que ninguém está influenciando. É parte, portanto, importante de uma democracia livre. Portanto, precisa ser protegida. A relatora do Projeto de Proteção de Dados no Parlamento Europeu, a deputada Birktsipel, faz uma importante comparação. Aspas. Se você manda uma carta a alguém pelos correios, essa carta obviamente será confidencial. É a mesma coisa nas ligações telefônicas, mensagens eletrônicas ou qualquer outra coisa. Para nós, é muito claro que, se queremos proteger a privacidade dos cidadãos, nós precisamos de regras rigorosas, mais do que apenas proteção de dados. Nossa legislação precisa não apenas inibir, mitigar, mas também combater os desdobramentos perigosos da tecnologia digital, perigoso para o bem e para o mal. Para isso, o Brasil deve se valer do melhor da experiência internacional, enraizada em dois campos complementares, pelo menos. Trata-se de preservar e garantir direitos fundamentais da privacidade à informação, além de dialogar com garantias legais que incentivem a inovação. Afinal, a inovação digital em negócios, no poder público e nas relações pessoais, assim como na comunidade internacional como um todo, configura, por certo, uma facilitadora no dia a dia das pessoas. Senhoras e senhores parlamentares, convidadas e convidados brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, o atual regime de proteção à privacidade no País não conta ainda com uma lei de proteção de dados pessoais que atenda a dois princípios essenciais. A proteção a direitos fundamentais relacionados à internet e o necessário e adequado fomento a atividades econômicas baseadas em análises de dados. Nesse sentido, precisamos equilibrar os interesses econômicos e sociais e, assim, estimular o uso racional e eficaz das informações, sem que sejam violados os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana nem inviabilizado à atividade econômica. Precisamos, em outras palavras, reforçar o equilíbrio entre privacidade e inovação. Nesse sentido, queremos conciliar os fundamentos das legislações europeias e norte-americana. A primeira tem evidente protagonismo pró-consumidor, enquanto a segunda tem destacado foco na inovação pró-iniciativas de mercados. Os Estados Unidos abrem espaço para empresas de armazenamento e tratamento de dados, o que estimula a geração de empregos e de renda. Diante da realidade do fluxo internacional de dados, a adoção dessa abordagem globalizada é fundamental para garantir e estimular a inovação. Na economia digital, as transações comerciais são suportadas por fluxos de dados internacionais. Daí que custos desnecessários ou restrições injustificadas podem limitar significativamente o potencial tão necessário das tecnologias. O excesso de proteção a informações pessoais por meio da privacidade pode levar a efeito indesejados, como a criação de obstáculos ao desenvolvimento econômico e tecnológico, a livre iniciativa e a livre concorrência. Reconhecemos que a proteção à vida privada é um direito fundamental, sem a qual não há pleno desenvolvimento à personalidade. Ao mesmo tempo, defendemos o balanceamento de interesses constitucionais relevantes, com a livre iniciativa e a segurança jurídica, assim como a eficiência na administração pública, bem como a inovação. Defendemos, portanto, uma calibragem unindo as duas pontas desse modelo. E para todos nós será muito importante que nós possamos ouvir as percepções e aquilo que todas as senhoras e os senhores têm de experiência acumulada nesse campo. Afinal, não podem ser ignorados os benefícios da inovação no dia a dia das pessoas e nos avanços civilizatórios. Por outro lado, claro que a inovação precisa ter passagem, mas não a qualquer e todo custo. Uma internet sem ética é um retorno ao primitivismo, à guerra do todos contra todos, do mais forte contra o mais fraco. A internet, repito, não pode ser uma terra de ninguém. Vamos, portanto, divagar com o andor, pois o santo é de barro. Senhoras parlamentares, autoridades e especialistas, É tarefa do Congresso Nacional, especificamente do Senado, legislar em defesa da sociedade, evitando o dolo, prejuízo ou limitação no tráfego de informação por meio virtual. Precisamos assegurar que informações pessoais não sejam contrabandeadas no mercado paralelo e caiam na mão de terceiros. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10º, tratou de proteger a privacidade assim assegurando, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Sabemos, pois, que o acesso à internet não representa apenas diversão e entretenimento, mas propicia inclusão social, conhecimento, exercício da cidadania do dia a dia. É ferramenta, portanto, indutora de inovação e de avanço tecnológico. Não seria razoável permitir que esta fonte de informação, de transações econômicas e relações pessoais e de serviço público, seja alvo de limitação ou de uso inadequado. Ora, a internet não é e não pode ser uma terra sem lei. Nesse sentido, nosso relatório pretende preservar a Constituição desta rede como patrimônio coletivo e fundamental para a igualdade de oportunidade. É um serviço de utilidade pública que não pode ter interferências ilegais. Em estudo, ainda em 2015, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, com outras instituições, mostrou que 58% da população brasileira usam a rede mundial de computadores. Isso representa mais de 105, 108 milhões de brasileiros. Além disso, diversos aspectos do exercício da cidadania dependem da internet, como acesso a processos judiciais, ensino à distância, declaração de imposto de renda e pagamento de obrigações tributárias. Tudo isso aponta para uma única direção. A legislação brasileira precisa garantir privacidade e correto tratamento de dados a esses usuários. Ao fazer, portanto, a abertura, manifestando alguns princípios e alguns conceitos, nós gostaríamos, sem mais delongas, de convidar para fazer uso da palavra, Sua Excelência, o senador Antônio Carlos Valadares, que ainda em 2013 apresentou a proposta para a proteção de dados e que, portanto, esses anos todos estamos debatendo aqui no Senado. E, por certo, esta é uma sessão temática derradeira para que nós possamos apresentar na Comissão de Assuntos Econômicos o nosso parecer, à luz, inclusive, das mudanças e das transformações que houveram de lá para cá, para que nós possamos oferecer à sociedade brasileira uma legislação adequada e equilibrada. Com licença.